Cara, na minha vida eu já saí de carinho, lógico. Eu sei, cara. Meu tio me contou uma história tua que me deixou assim. Cara, meu tio era vizinho da casa que você ficou em cativeiro quando tu foi sequestrado, uma época, lá em 1980. Jabaquara. Meu tio era vizinho dessa casa que tu ficou, tá? Ele me contou essa história. Ele disse que acompanhou tudo. Me conta como que foi isso. Tu foi sequestrado. Que porra foi essa? Eu fui. Era uma época que tinha... Tinha mais sequestros. Porque o crime, ele bandeia de uma coisa para a outra. Ele teve um assalto a banco, um assalto a caminhões. Naquele tempo estava muito sequestro. A coisa estava complicada, quer dizer, e toda a minha família... Eu já era um empresário de bastante sucesso. O Grupo Ondaçuca já era um grupo grande. Não era nada como era quando eu saí de lá. Era muito grande. E aí, com essa visibilidade toda, meus pais, meus pais eram vivos. Meus filhos, minha mulher, andavam com segurança. Eu? Eu não preciso. Vou economizar esse dinheiro. Quem é que vai se meter comigo? Uma puta do mencrenca, do jeito que eu sou? Eu brigo bem, eu atiro bem. Eu fui treinado para o Jair Lences, para atirar, inclusive. Ninguém vai se meter comigo. Então, todos eles andavam com segurança. E o Machão, eu entendo que eles andavam sozinhos. Eu já vinha sentindo, há algum tempo, uma sensação que eu estava sendo seguido. Um dia, eu morava em um apartamento em frente ao Curpinheiros. E, às vezes, eu saí do... Não, saí. Eu entrei com o carro na garagem e eu vi um cara encostado. Me deu uma sensação meia estranha. Aí eu desci, eu me pinheço para correr, peguei uma toalha, peguei o revólver, botei dentro da toalha e pôr ele dentro do pinheiro. Se me pegasse, ele ia ser um escândalo. Bom, enfim, mas não vi mais o carro. Eu tinha a sensação que estava sendo assim. Mas não importa. Eu sempre me defendei, não vai acontecer nada. Muito bem. Um dia, eu saí da minha casa de manhã. E, no caminho que eu fazia sempre para o próprio escritório, aqui até para o GPA, de repente, eu entro numa rua e tinha uma ambulância atravessada na rua. Uma ambulância, uma ambulância. Eu entrei na rua, eu vi aquilo, eu fui seguindo devagar, uma rua assim, quase sem movimento, fui seguindo devagar, eu senti, isso aqui não está com boa a cara. Está esquisito. Isso aqui não está com boa a cara. Putz, mas uma ambulância? Aí eu fui, cheguei bem perto da ambulância, fiz o que tinham me ensinado a fazer, no treino. Abri a porta, não tinha carro blindado naquele tempo, de qualquer forma, abri a porta, peguei a arma que estava do lado da minha perna aqui, sempre carregava a arma. Peguei e botei os dois caras na mira, que estavam dentro da ambulância. Agora vamos ver quem é que vai piscar primeiro. Só que, os caras eram absolutamente profissionais, eram ex-guerrilheiros. Os caras usaram três carros, vieram com um carro por trás e bateram no meu. Batei para... Para engaçar. Naquilo lá, quer dizer, eu desconcentrei, desequilibrei, quando entrou um carro de cada lado da porta. Tomaram a arma, e aí fomos para o chão. Rolamos para cacete. Mas no fim, estava em dez, o grupo era de dez, tiraram dali, me levaram para uma Kombi. Para essa Kombi, e aí me levaram, amarraram a mão, porque estava um monte de gente em cima de mim, e me levaram para o cativeiro. Como eu era encrenca, eles sabiam disso já, pegaram e me botaram, me levaram nessa casa do Javáquara, que eu tinha vizinho lá. E tinha um buraco nessa casa, eles fizeram um buraco, devia ter um porão, alguma coisa também. Tinha uma escadinha, dentro desse porão, construíram uma caixa, construíram realmente um caixote, um caixote grande. me levaram para baixo da terra, nesse caixote, e me puseram dentro do caixote. Foi um negócio bem feito, depois eu fiz uma fechadura por fora. E fizeram um buraco em cima, e puseram um cano e um ventilador do lado de fora. Esse era o ar que eu tinha lá dentro. Caralho! O que aconteceu? A primeira reação que eu tive foi de muita frustração, muita raiva de vendejo. Como que eu tinha me deixado sequestrar? Como que eu tinha permitido um negócio desse? E naquela altura, quer dizer, nos primeiros momentos, eu não conseguia nem rezar. Não conseguia nem contato com Deus. E aí, estava assim, eu tenho certeza que eu ia morrer. Porque eu já sentia de cara, para mim, para eu respirar melhor, eu tinha que me levantar, não dá para ficar em pé, tudo, tinha que levantar, encostar o nariz lá no cano, e puxar o ar. Um amigo meu tinha sido sequestrado um pouco antes, dois meses antes de sair do cativeiro, por esse mesmo grupo, tinha que ficar 63 dias preso. Caralho! Só que com ele, foi numa casa, eles armaram uma tenda, uma barraca, o carro foi dentro da barraca, ali. tem barulho, tem tudo completamente diferente do que ficar, e tinha ar. Eu não vou aguentar ficar 63 dias aqui, deixei nem a palma. Naquela altura, eu não sabia o que ia acontecer. Eu vou morrer, mas só que eu não sei como é que eu vou morrer. Nossa, deve ser muito desesperadora essa pessoa. Meu Deus do céu! Se eu vou atacar o cara que entra aqui, entrava um cara lá, de capuz, um capuz, o cearense, era o único brasileiro. Caralho, era uma equipe internacional. Todo mundo de fora, dois canadenses, quatro chilenos, dois argentinos. Que loucura essa porra! Tudo de fora. Coisa de filme. Eu não sabia se eu atacar o cara, se eu ia morrer de inanição. Eu não sabia o que ia acontecer. O cara entrava e fechava do lado de fora, botava o cadeado do lado de fora. Então, não dava nem para pensar, vou dominar o cara e vou sair correndo. Não tem chance. Mas, enfim, não sabia. Então, eu fiquei nisso. E aí, o que aconteceu? Demorou, sei lá, ah, e outra coisa. Eles puseram um controle de luz, que eles, às vezes, deixavam tudo escuro, às vezes, deixavam um pouquinho mais claro, às vezes, acendiam a luz completamente, e tinha a luz pra cacete, e tinha música, música alta, música de caminhoneiro. Quero morrer de amor, quero morrer de saudade, uma morte para dar com pauta. Que era para você não saber o que estava acontecendo externamente. Saber e deixar meio enlouquecido. Pode crer, tortura mesmo. Porque aí eles fizeram perguntas, eu estou resumindo, o cara, porque essa história, eu tenho outra coisa para falar. Vim fazer pergunta, quem são os seus amigos principais? Papá, papá, listei. Quem é o cara que você acha que pode ser o negociador? Quem é? Quanto dinheiro podemos tirar da tua família? Esse tipo de coisa. Eu, naquele tempo, não estava muito bem com a família. Escuta, os caras não gostam de mim, vamos deixar morrer aqui, então não vai pedir dinheiro porra nenhuma. Ficando nessa, nomeei, dei uns três amigos lá mais próximos de mim. E foi ficando. Aí, de repente, eu comecei a fazer contato, comecei a sentir vontade de rezar, de pedir, de pedir alguma coisa. Cara, o que aconteceu? Essa ambulância que eles atravessaram a rua para impedir que eu passasse, foi um veículo que eles construíram, não era uma ambulância de verdade. Os caras eram altamente profissionais, os caras pintaram o veículo, pintaram a cruz vermelha no veículo, tudo de... E, para fazer algum conserto, levaram um autoelétrico naquela altura. Levaram um autoelétrico para consertar não sei o quê. Dentro do autoelétrico, no autoelétrico, ficavam com o telefone para chamar, quando está pronto, para mandar buscar. E, na hora de entregar o carro, puseram um cartão do autoelétrico em cima do console do carro. Esse cartão caiu para dentro do motor. Então, não foi visto por ninguém. Quando a polícia pegou os veículos, que eles tiveram acusado e pegou a ambulância, começou a desmontar a ambulância e acharam o cartão. Caralho! Acharam o cartão, que tinha caído dentro do motor. Acharam o cartão e... Sorte do caralho os caras não viram o cartão. Foram no autoelétrico, escuteam esse carro aqui, esse fulano de tal, só tem o nome e o endereço e o telefone. Foram lá pegar os caras. Tinha seis comigo na casa e quatro no apartamento que eles pegaram. Eles pegaram esses quatro, inclusive o líder estava lá e fizeram o líder concordar em levar eles para a casa do carro. Então, esse cara, o Juan, pegou e levou eles todos lá. já a polícia tudo contra a gente, levou, já devia começar a vir televisão. Quando chegou lá na casa, disse para eles, se eu não entrar sozinho, eles vão matar, porque eles têm ordem de matar o Abílio se tiver qualquer coisa. Se eles virem que eu estou preso, que não sei o quê, eles vão matar. E aí, os policiais, todos que estavam envolvidos, isso aí deixaram o cara entrar. O cara entrou, correu para dentro da casa, se trancou lá dentro, me tirou debaixo do buraco, me levou para cima e me fez de escudo lá em cima. Quando me levaram para cima, me tiraram do buraco, a vida mudou, né? Agora, o máximo que pode acontecer, eu tomar um tiro e morrer. Eu sei como é que eu vou morrer, como é que vai ser. Isso foi num sábado de manhã e eu fiquei com eles. De sábado de manhã, cedo, seis horas da manhã. E aí, eu tive, às vezes, televisões, tudo na rua, não sei o quê, e tal, aquela coisa toda. Polícia, tudo quanto é gente, vários tipos de polícia lá de fora e tal. E os caras negociando. Sábado de manhã, seis horas da manhã, até domingo, às cinco horas da tarde. Nós ficamos juntos lá. No começo, amarraram com arame, com essa merda aqui. Não preciso, estou aqui, vocês estão, estão num monte de gente, não precisa ficar amarrado. Aí fomos conversando e coisa e tal. O tempo inteiro e os caras negociando. O que eles queriam? primeiro queriam helicóptero, queriam um avião, queriam não sei o quê, para o país, para sair dali. Aí foram diminuindo, aí num determinado momento, a certa altura, o pessoal lá de fora, veio até o cardeal, o cardeal, o cardeal, o Dom Paulo, veio lá, pediu uns caras, queriam saber de cardeal, queriam saber de cardeal, queriam saber do dinheiro deles e como é que eles iam fugir. Faz sentido. Então, escuta, foi isso agora, como é que, escuta, como é que esse cartão foi colocado lá e caiu para dentro do motor e foi achado pela polícia, sei lá o que tinha acontecido comigo. Eu não posso atribuir outra coisa que não seja que lá em cima deram uma mãozinha, entendo que dizer, para que eu saísse do... Sim, sim. Porque, Cretão, você não chegou a ficar 60 dias, graças a Deus. Fiquei exatamente uma semana. Que é um tempão já, né? É tempo pra cacete. É tempo pra cacete. Caralho, mano. E aí, quando tu saiu dessa parada, velho, como que é esse sentimento de sair do cativeiro, de sequestrura? Olha, eu saí de início, eu saí bem, eu saí assim, tranquilo, coisa e tal, papá, não. E não estava nada, abalado. No dia seguinte, eu só queria alugar, o Pinheiro estava fechado, que era o lugar que eu me exercitava, porque era próximo do Natal, acho que era dia 17. Então, era uma segunda-feira de folga de todos os lados, o Pinheiro estava fechado, só queria um lugar pra nadar, queria fazer exercício e tal, porque, tá bem. E aí, foi indo assim, até que, sei lá, uns 20 dias depois, começou a bater um negócio meio complicado, comecei a escutar uns barulhos estranhos, principalmente à noite, e aí, eu procurei, procurei uma terapeuta, pra procurar tratar um pouquinho no telhado, na cabeça. Entendi. E foi bom, quer dizer, hoje eu falo disso com a maior tranquilidade, como eu estava falando pra vocês aqui, e sem problema nenhum. Foi traumático. E acontece, meninos, eu vou dizer pra vocês, a gente na vida cresce mais no sofrimento, na tristeza, do que na alegria. Quando você está na alegria, quando você passa, quando você é confrontado por momentos duros na vida, você cresce, você perece. Verdade. Ou você se afunda, ou você cresce. Você tem que sair maior do outro lado. Eu acho que eu saí maior.